Atleta Parolímpico Nacional, que se modalidade de tênis meja, continua a preparação para a ASEAN para Games e a Sina. Federação para Tênis Meja, e é domingo, continua a preparar a atleta Sira, Moloque, enfrenta a competição asiática com a ASEAN Games, com a ASEAN para Games e a Fulano Outubro, Tinane. Atleta Nacional Sira, Nibeloi, ou na medalha mais Timor-Leste, Magda Daugne, continua a preparação e a canosa, Balide. ASEAN García, Nibeloi, é domingo, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?